As sandálias Mississippi são os lançamentos mais esperados da temporada e já estão disponíveis aqui na Shoe Mix. Apaixone-se pela diversidade de modelos e acabamentos que irão conquistar o seu coração. Eu tenho certeza, seja a única, seja Mississippi. Lojas em Ibaté são Carlos, Araraquara e Américo Brasiliense. Shoe Mix, sempre o melhor pra você. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.